Ora pois, ora pois, se não é o português Que brilhou no trefo, Jorge brilha no Bernabéu O maior artilheiro em atividade é ele E eu nem sei te falar quantos recordes ele bateu Oh, 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 oh Depois de um hat-trick espetacular Oh, 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 oh É alcançar, alcançar Cem gols tem que respeitar Pois o craque aqui está O maior artilheiro se tornou Na história da Champions O primeiro a ter cem gol Oh, 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 oh United, pela primeira vez se tornou o melhor do mundo Mais duas Champions com o Madrid O tarado por tropeiros agora quer levantar mais um Oh, 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 oh Sem gols tem que respeitar Pois o craque aqui está O maior artilheiro se tornou Na história da Champions O primeiro a ter cem gols Oh, 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 oh CR7 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 Fez sem, 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 sem gols CR7 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 Fez sem, 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 sem gols CR7 Tem que respeitar CR7 Pois o craque aqui está CR7 O maior artilheiro se tornou CR7 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 CR8 CR7 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 Não dá pra crer no que esse cara fez O Bernabéu calou-se de uma vez Não é desse nosso mundo, cara, é um ET Pra você eu vou dizer qual é o porquê Porque Léo Messi fez dois gols garantindo a vitória contra o Real Porque Léo Messi E o segundo ele guardou pra virada antes do final Porque Léo Messi Completou quinhentos gols pelo Barça feito surreal Porque Léo Messi Reservou essa marca pra alcançar na casa do rival Alguém me explica a comemoração É muito mais que uma provocação É que o Messi é o terror do Bernabéu Deixa eu corrigir Tanta mágica em um só, anão Lionel, craquinato, Lionel fez quinhentos gols Lionel, craquinato, Lionel, por quê? Lionel, craquinato, Lionel fez quinhentos gols Lionel, craquinato, Lionel, por quê? Porque Léo Messi Se não fosse a Argentina com esse monte de amarelão Porque Léo Messi Poderia ter da Copa do Mundo ser campeão Porque Léo Messi Agradeço a sua mãe por ter te parido nessa geração Porque Léo Messi Pros meus filhos vão dizer que eu vim Messi em ação É torcida inflamada É catimba, é raça Fecha na arquibancada Só não vou aceitar confusão Me desculpa, liberta, não é isso não É, mas isso não impede de zoar, né? Olha o Fraz na amizade com a galera Enquanto tem quem se borra quando é que é Que lamentável os cara nessa liseira Vendo quatro cercando o idoso com a camisa do Palmeiras E o Felipe Melo Perguntou para o brother Você conhece o ousado Acertou logo um soco e está regenerado Glória a Deus na testa Que baraleza Mas olhe de perto É uma agressão com responsabilidade Usou a munhequeira pra socar sem maldade Glória a Deus na testa Que baraleza Porque na liberta Se não tomar cuidado o negócio aperta E pra falar de um assunto que machuca Eu vou chamar ele Eduardo Batista Tempo da coletiva Chega de mimimi Os golpes parecendo revista de fofoca Mas eu vou falar Comia de pau O William não jogou por causa disso Olha esse mina dividindo a galera Alguns já falam vai jogar em taquera Outros afirmam foi pra não rolar besteira O segurança só queria uma fotografia com raça negra E o Roger Guedes Foi pra ajudar o seu amigo ousado Quando viu que apertou ele virou pro outro lado Tem que ficar alerta Com treta na liberta Olha o Zé Roberto Que não se preocupou em ficar encurralado Pois tem um está tudo e dois ao seu lado Tem que ficar alerta Com treta na liberta Porque na liberta Se não tomar cuidado o negócio aperta À nérzina Prove고 O whale Que vem O whale Quandoifie Que vem Pra ночar которые T пожалуйста Aeten Que vem Que vem Que vem Take Aten Aten Chega Ass Chega 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 Sei que um povo aí falou de mim Eu sei que falou do Sevilha não passa E falou também na premia harta difícil O time e os resultados não tão ajudando Sei que parece estar chegando ao fim Naquela partida de ida até sair o gol Pra completar era o Vard que desencantava O jejum safado e então marcou É, fizeram serviço Igual doente vai jogar Mas se livrou do feitiço E eu então notei O Sampaoli bravo Todo descabelado Precisa disso Não, 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 não É fato Eu sei que o Sevilha deve estar pensando a dessa Que tipo de ano liga é essa Que não dá pra ganhar Parece que é no modo rato Na volta eu me preocupei Não vou mentir Mas na grama do King Power a raposa deu show Aos 28 era o Morgan que logo marcava E aos 54 o Albrighton ampliou É, até fiquei aflito Quando rolou o penal Mas no gol tem chimido Mas no gol tem chimido Confesso até pensei Se o Ganso tivesse entrado Mudava o resultado Mas é claro que não Não, 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 não é fato Eu sei que o Sevilha deve estar pensando a beça Que tipo de ano liga é essa Que não dá pra ganhar Parece que é no modo rato Meu irmão eu já ganhei O inglês ano passado E eu vou deixar calado Quem disser que não vai dar Não, não, não tô nem aê E pode vir o Barcelona ou o Real Já penso é no Mundial Que na final vai dar Lester e Xápia sem enfrentar Lester e Xápia sem enfrentar E depois Lester e Xápia sem enfrentar E depois